Olá amigos do Férias na Flórida, hoje nós vamos mostrar o West National Park em 360 graus. Gire o seu celular ou o mouse e você terá toda a visão do local. O Parque Nacional dos Arcos se destaca pela grande concentração de arcos naturais, cerca de 2 mil formações. Até a próxima. O nosso objetivo principal era visitar o Délique de Arte, pois ele é o símbolo de Utah. Temos vídeos 100 e 360 graus com informações bem detalhadas desse local. O link está na descrição do vídeo. Aproveite, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo!